O pedido de vossa excelência será acatado e passa a palavra ao deputado Boca Aberta. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, seu presidente. Quero falar aqui da aberração da aberração que acontece na minha cidade mais que abençoada, Londrina. A segunda maior cidade do Paraná, o prefeito de Londrina, um desavergonhado, um prefeitinho que não tem vergonha na cara, agora, seu presidente, pasme os senhores, está gastando mais de três, três, três milhões de reais para quê? Para colocar remédio nos postos de saúde? Não. Para colocar mais médicos para atender o povo que está morrendo na fila do desatendimento? Não. Para colocar lâmpada aonde está a penumbra, uma escuridão desgraçada na cidade de Londrina? Escavinato. Não. O prefeito de Londrina, seu Boca Aberta. Então, por que ele está gastando três, mais de três milhões de reais do dinheiro do povo abençoado, do IPTU, do ITR, do ISS, enfim, dos impostos do povo? É para a benfeitoria do povo abençoado londrinense? Ô, Tony de Paula, não. Mas como não? Então, você vai entender, ô, Tony? Você está sentado? Então, senta. Senão, você vai cair duro. Vai, vai. O que está acontecendo? O prefeito de Londrina está gastando mais de três milhões? Pasme, os senhores, para pagar a imprensa colocando um filminho bonito, história linda, que a cidade está mil maravilhas, que a cidade não é um mundo de bob, que a cidade está linda, maravilhosa, que está tudo bem, está pagando a rede massa do seu governador Ratinho Júnior, está pagando a CBN, a rádio que toca mentira, está pagando a RIC TV, está pagando a Rede Globo, plim, plim, a repetidora RPC do Paraná, para falar que está tudo bem, que o posto de saúde, onde o apelidei, seu presidente, é carinhosamente de depósito dos rejeitados, onde o povo suplica, clama por atendimento. Ele colocou um filminho, é lindo, maravilhoso, para maquiar, para passar a mão na cara do povo abençoado londrinense, onde já se viu o prefeito, tome vergonha nesta cara de pau, prefeitinho, pé de rato, pé de macaco, asa de barato, mequetrefe, morfético, é isso mesmo. Esses dias eu falei do prefeito aqui, teve um deputado que não gostou, não gostou, seu deputado. Ô Tony de Paula, que eu falei do prefeito, pega o prefeito de Londrina e leva para a sua casa, coloque ele na sua cama e turma com ele. É, não está gostando, para terminar, seu presidente, um minuto, por favor, obrigado. Obrigado pela água aberta. É, não gostou, leva o prefeito de Londrina para casa. Então o povo não aguenta mais essa mentira, essa enganação. Pega este dinheiro, prefeito, que não é teu, é do povo trabalhador londrinense, que acorda santo, pega o busão lotado, vai todo mundo em pé, o estima do pescoço do outro bimbo nunes, parecendo uma lata de sardinha, honraia desse busão e coloque medicamento, pague o plantão de mais, mais, mais médicos, para atender o povo, capilha, capoeiro, colonião, a quiçaça, que está saindo até a onça dos matos do prefeito. Beijo no coração, Londrina e Brasil, do seu amigo Boca Aberta, a paz de Deus.